O vice-presidente da República negou que o governo defenda uma nova Constituição. Hamilton Mourão afirmou que a posição do governo é contrária à elaboração de uma nova Constituição. Na segunda-feira, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do Progressistas, defendeu um novo texto. O deputado do Paraná disse que o atual deixa o Brasil, entre aspas, ingovernável. Na visão do parlamentar, a Constituição de 1988 dá muitos direitos para os cidadãos e fixa poucos deveres. E estabeleceu benefícios que o país não pode pagar. Mourão disse que desde a campanha eleitoral, a sua opinião é a mesma, contrária a uma nova Constituinte. Juristas e políticos criticaram o ataque do líder do governo à atual Constituição brasileira. Ao defender um novo texto, Ricardo Barros disse que o país deveria seguir o exemplo do Chile, que domingo aprovou a elaboração de uma nova. Mas juristas avaliam que a situação chilena é diferente da do Brasil. O documento chileno foi escrito em 1980, durante a ditadura do general Augusto Pinochet, enquanto a nossa foi criada após o regime militar em 1988. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil emitiu um parecer no qual afirmou que um eventual plebiscito, a fim de se discutir a elaboração de uma nova Constituição no Brasil, seria uma ruptura da ordem constitucional e uma agressão à democracia. Mourão avalia que, por enquanto, seja um voo sólido, líder do governo, Ricardo Barros. Segundo o vice, o presidente Jair Bolsonaro até o momento não tocou no assunto proposto pelo deputado do Paraná. Mourão avalia que, por enquanto, seja um voo sólido, líder do governo,